Foda aqui gente, soltou. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ó, tá até quente, derreteu, ó. Eu sou a Lixerinha do Brasil, está começando mais um vídeo aqui nesse canal. Oi gente, tudo bem com vocês? Voltamos pra esse canal com os vídeos, né? Quanto tempo, azafe doente, e aí também gripei, mas graças a Deus tá todo mundo bem. E aí, tá tudo bem com vocês? Que Deus abençoe o nosso dia. Como foi o Natal de vocês? Contem aqui nos comentários. Deixem um like, já compartilhem, já se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo, gente. Abençoe esse canal compartilhando os vídeos, porque ajuda demais a ajudar o canal a crescer. Tem uma missão de eu vou, sempre tem uma mãe e umas crianças, e ela fica reciclando. E um dia eu conversando com ela, um dos menininhos falou comigo que ele estava juntando latinha pra arrumar a tela do celular. E aí vocês lembram que eu tinha encontrado os dois iPhones, né? E aí, gente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um dos iPhones e vou dar pra mãe dele, porque eu acredito que, pelo menos, eu acho que vai ajudar a mãe dele a arrumar a tela do celular. Então, gente, eu tenho que torcer pra encontrar eles. Bom dia, senhor! Com Deus, tá bem? Eu tenho que torcer pra encontrar eles, porque eu não tenho telefone, eu não sei onde eles moram. Eu só encontro com eles lá. E é isso, torçam por mim. Pra encontrar a mãe e as crianças, aí eu vou ver se eles vão deixar gravarem eles, né? Na hora que eu estiver entregando. O telefone tá aqui, ó, na minha pochete. Então é isso, gente, vambora, porque hoje é dia. Gente, encontrei ele. E ele aqui, ó, esse aqui é o irmão dele. Esse é o Cauã. Gabriel. Gabriel, gente. E aí, eles estão também aqui na reciclagem, né? E aí, gente, vou entregar pra ele o iPhone que eu falei com vocês, né? Que é o iPhone que eu tinha encontrado. Eu nem embrulhei no presente. Você liga não, né, Cauã? Aqui, gente, ó, o iPhone, ó. Você lembra, né? Aí, como eu não tinha um carregador, eu tenho esse carregador aqui, vou deixar com ele. E aí, dá pra ele vender e consertar o outro celular, entendeu? Né, Cauã? Gostou, Cauã? Obrigada. Gostou? Então é isso, gente, ó. Fala alguma coisa aí pro pessoal. Obrigada, gente. Aí, ele gostou, gente. Então é isso, tá? Missão cumprida do vídeo. E é isso, tô muito feliz. Deus abençoe. Esse aqui é o outro irmão dos meninos. E ele tá aqui no sinal, ó. Tá vendo? Caixinha de... Natal. Agora é a caixinha de ano novo. Eu vou te ajudar nessa caixinha de ano novo. Cadê? Como é que coloca? Aqui? Aqui, ó. Vou colocar na caixinha de ano novo. Dá um feliz ano novo pro pessoal aí, ó. Feliz ano novo. Ele tá com vergonha. Encontrei isso aqui. Deixa eu tirar. Isso aqui que eu não sei o que é, mas a gente vai levar. E aí, ó, aqui no carrinho, eu já encontrei também essa sacola de vasilha. Tá vendo, ó? E aqui tem esse negócio também que eu encontrei. Ó. E a gente vai levar... Vamos levar tudo, tá? E... Olha aqui, ó. Tá cheio de coisa aqui. Vou pegar e eu vou levar em casa e a gente olha. Aqui. Que linda! Essa bolsinha aqui também, ó. A gente vai levar. E aí... E aí... Deixa eu ver. Vou mostrar aqui. E aí, aqui é só... Lixo. Mensageiro. Olha o brilho. Olha aqui, gente. Novo Testamento, olha. Olha. Agora é só lixo mesmo. Essa cola, ó. Tá com essa bolsa aqui. Eu acho que tá descascando, por isso que jogaram fora. E tem uma mochila aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu ver se tá boa. Gente, parece que tá boa. Deixa eu ver. Ai, gente, ó. Tá bom. Tá arrebentada. Vamos levar, né? Nesse lixo, ó. Encontrei esses brinquedinhos aqui. E aqui, ó. Parece que tem uma bolsa ali, ó. Tá vendo? Vou tirar ela. Parece ser bem bonito, né, gente? Só que é uma bolsa. Eu acho que é uma bolsa. Deixa eu tirar aqui. É uma bolsa. Uma carteira. Jogaram fora porque tá descascando. Mas a gente vai levar. Tava aqui, ó. No lixo. Tava aqui nesse lixo. Essa sacola ali é minha. Inclusive, eu tenho que pegar aquela sacola ali. E aí parou uma senhora. No carro. Tinha duas mulheres. E me deu essa sacola de roupa aqui, ó. E aí eu não sei o que tem. Mas em casa a gente vai olhar. Olha o carrinho, gente. Como que tá cheio. Olha isso. E já tá pesado. Mas vamos continuar. Porque ainda tem rua pra mim caminhar ainda. Gente, acabei de chegar em casa. E olha o que aconteceu no meio do caminho. Eu nem consegui gravar pra vocês. As rodas do carrinho. Só essa aqui, né? Essa aqui terminou de soltar aqui em casa. Ó. Essa roda aqui, gente. Soltou, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Ó. Tá até quente. Derreteu, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Derreteu. E aqui, ó. Soltou, ó. Gente, tive um grande livramento hoje. A roda que soltou também. E aí é isso, gente. Tudo que eu encontrei. Ui. Tá aqui, ó. Pra separar. E vamos lá pra segunda parte do vídeo. Mais grande foi o livramento que Deus me deu. As rodas estão aqui. E eu só tenho a agradecer a Deus. Aqui, ó. Começou a derreter, tá vendo? Porque ficou muito quente. Gente, cheguei em casa agora. Gente, o carro estragou. Gente, Deus deu um livramento muito grande pra minha vida. Porque o lugar que eu vou, ele é bem longe da minha casa. Aí, 20 minutos pra voltar. Tô muito cansada. Uns 40 minutos voltando, gente. Deus, meu pai apareceu. E aí, agora meu pai vai arrumar pra mim. Culpem. Porque Deus está no controle. E Deus sabe de todas as coisas. Então, vamos começar a mostrar o que eu encontrei hoje. Ó, o mix. O mix que fala. Acho que é mix. Então, mundial. Olha aqui, ó. Tem que encaixar ele aqui, ó. E aí, a gente vai testar. Tá bom? Isso aqui, gente, olha. Tem a tomadinha. Ó. Tem essa parte. Aqui, ó. Tá vendo? As outras partes aqui, ó. Tem bastante colher. Ó. Colher. Tem esse negocinho aqui, que eu acho que é um escorredor de talher. Ui. Eita. Repara não, gente. Vou cansar-se, tá? Esse bule. Ah, esse bule pegou alguma coisa aqui, ó. Esse bule. Ó. Essa vasilhinha aqui. Tem isso aqui, que eu acho que é uma marmita. Uma marmita. Ó. Gente, tudo areadinho, olha. Tem isso aqui, gente, que é um ralador. Ó. Aí tem essa vasilha. Tem esse negocinho aqui, ó. Estão agulando. Tem isso aqui, ó. Que eu encontro muito quando eu vou reciclar. Já encontrei muito disso aqui. Ó. Um caneco. Ó. Perfeitinho. Temos aqui também, olha. Essas vasilhas. Olha aqui. Aí tem essa outra vasilha aqui. Essa outra frigideira aqui, ó. Ó. Estão vendo. E eu amei. E aí, gente, nós temos. Esse sapato. Ah, não tem marca. Tem sim. Modare, número 37. Muito lindinho. Temos aqui esse chaveiro. Esse sapatinho aqui da Beira Rio, gente. Número, opa. 33. Que eu amei também. Esse bichinho que eu encontrei. Esse brinquedinho aqui, ó. Já encontrei um. Um azul. Esse aqui é rosa. Depois eu vou testar pra ver se tá funcionando. Tem que colocar pilha. E aí tem esse livrinho. Esse Novo Testamento aqui, ó. Um lugar no lixo. Tem, gente. Encontrei essa caneta aqui da Multilaser. Fui pesquisar. É pra... Quando você tá dando aula, sabe? Aí você coloca lá o laser. Explicando pras pessoas o que tá acontecendo. Essa pulseirinha aqui, ó. Que linda. Uma carteira. Caneta. Esse potinho pra colocar álcool. E aí, gente. Encontrei bastante bolsa. Essa aqui, gente. É uma carteira. Ela está descascando. Mas é muito linda. Olha aqui, ó. Muito linda. Aí tem essa polchete aqui, ó. Também. Que é muito lindinha. Cestine. Olha aqui. Muito linda. Essa aqui eu nem vou tirar. Porque ela tá descascando muito. Muito mesmo. Mas ela é prata, ó. E tá perfeita. Só tá descascando. Essa mochila, gente. Olha que linda. Olha. Essa necessaire aqui, ó. Muito linda. Cia Marítima. Olha aqui. Se vocês conhecem as marcas, vão me falando, tá bom? Isso aqui é um porta-retrato. Tem essa outra bolsa aqui também, gente. Olha que linda. Muito linda essa bolsa. Eu amei. Olha que showzinho, gente. Essa aqui. Que fofa. Que chamego. Tem essa aqui também, gente. Linda. Olha aqui. Ela é toda de pelinho. Toda de pelinho. Olha aqui. Perfeita, gente. Ó. E tem uma marca aqui. Roberto Vasco. Acho que é assim que se fala. Aí, gente. Tem essa bolsa aqui, ó. Que tava junto com as roupas que eu ganhei. Né? Da marca... Querastase. Querastase Paris. Se vocês conhecem, me contem também. Muito linda. E aí, encontrei essa bolsa aqui, que é de médico. Ó. Muito linda também. Polo King. Ó. Muito top. E aí, gente. Vamos lá pras roupas que eu encontrei, tá? Depois eu vou mostrar as roupas que eu ganhei. Essa blusinha eu encontrei. Olha aqui. Muito linda. É da Luigi Bertoli Pei. Tamanho Pei. Tem essa outra aqui também, que eu achei muito lindinha, gente. Olha aqui. Que lindinha. Essa aqui não tem marca. E aí, gente. Encontrei essa calça aqui, ó. Muito linda. Essa calça, gente. É da Zara. Ó. Da Zara. E eu amei. Não tem tamanho nela também. Tem essa outra camiseta aqui também, que eu amei muito. Muito linda. Acho que é assim. Ó. E aí, tem essa calça aqui, que é masculina. Uma calça social. Ela é bem grande. Não tem marca. Olha aqui. Bem gigantona. Essa almofadinha, gente. Olha que linda. Amei. E aí, gente. Encontrei uma colcha. Ela é bem grande. Não vou conseguir abrir ela, mas é muito linda, gente. Ó. Uma colcha. Encontrei. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês, tá bom? As roupinhas que eu ganhei. A senhora que me parou, falou que a filha dela tava se separando. E que a filha dela tirou umas roupas e tal. E que ela iria colocar, assim, no lixo, né? Pra passar, se pegar. Só que naquele momento, eu estava naquele lixo. Então, ela perguntou se eu queria as roupas. E eu falei, lógico, né, gente? E aí, tinha esse tampa-olho. Tinha, gente, tudo roupa importada. Sério. Essa blusa aqui, gente. Vocês não tem noção? Como que tá cheirando, gente? Siberian. P. Olha aqui, parece um veludo, gente. Nossa. O cheiro tá, assim, um cheiro de... Eu não sei explicar. Só sei que é um cheiro desse povo rico aí. Gente, olha esse vestido. É da Calvin Clyde Jeans. Olha aqui. É isso mesmo que tá escrito aqui, Amanda? Calvin Clyde Jeans. Isso mesmo, gente. Tamanho... Tamanho P. Olha esse vestido, gente. Olha que espetáculo de vestido. Eu vou ficar com ele, com certeza, gente. É muito lindo. Parece todo de crochê, sabe? Nossa, é muito lindo. Muito lindo. Parece que foi feita a mão. Tem essa blusinha aqui, gente. Xadrez. Muito linda. É da Zara. Tamanho... Não tá falando do tamanho aqui, mas tá falando da Zara Basic. Olha aqui, gente. Muito linda. Tem essa outra aqui também, ó. Verdinha. Essa aqui, gente, é da Bluestel P. Eu acho que é assim que se fala, gente. Eu não sei pronunciar esses nomes. Eu apanho. Gente, olha esse vestido azul. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. Ele é, gente, da Argentinha, gente. Tem um nome aqui, gente, que eu nem sei pronunciar. Esse aqui é da Argentina. Olha aqui, ó. A marca. Acho que vocês não vão conseguir ver. Mas olha. Gente, muito lindo. E também outro vestido, gente, que eu amei. Olha que lindinho. Olha aqui. Gente, deixa eu ver se tem alguma coisa escrita. Esse aqui, gente, tá falando que é de Marrocos. Zara Kint. Gente, esse nome aqui, ó. Ó. Gente, muito lindo. E vou ficar com todos. Tem esse vermelho aqui, gente, que eu tô apaixonada. Olha aqui que lindinho. Deixa eu ver o nome aqui atrás também. É da Zara Marrocos. Olha aqui, ó. Olha aqui, gente. Gente, tudo roupa importada. De frio aqui, que eu também tô apaixonada. Espaço fashion, tamanho M. Muito linda. É tanto que a senhora falou assim, eu acho que essas roupas vão dar em você. Porque minha filha é bem magrinha. Ó, tem esse forro aqui também, ó. É um forro de mesa. Tá vendo? Encontrei. Esqueci de mostrar. Essa bolsinha aqui, gente, ó. Bolsinha de colocar lápis. Tá perfeitinha. Olha o que que Deus faz. Olha esse vestido. Deixa eu ver. Olha esse vestido, gente. Eu amei. Muito lindo. Vou passar a virada de ano com ele. Vou tirar a foto. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, muito lindo. Ele não tem nome, não tem marca. Tem nada. Tem nada escrito. Nada, nada, nada. E eu amei. Então, gente. Esses foram os nossos achados de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por terem assistido até aqui. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. É isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau. Tchau, gente. Fui.